Olá pessoal, eu sou o Slack Jeff e hoje eu quero mostrar pra você um programa bem legal chamado YTFZF. Basicamente, conseguimos trabalhar com o YouTube ou de SuperTub via linha de comando, com, incluso, thumbnail. Nesse formato aqui eu quero mostrar pra você. Olha que bacana. Então a gente consegue trabalhar com thumbnails desses serviços aí que eu passei pra você, tá? E é bem legal isso aqui, tá galera? Bem legal realmente, eu venho utilizando há muito tempo o YTFZF, nome meio chato de se falar, né? YouTube FZF, pronto, eu vou chamar assim. E eu acho ele bem bacana. Uma coisa que eu não sabia, tá? É que ele tinha a funcionalidade de exibir thumbnails. E o Nico, lá do canal Locos por Linux, ele já veio aqui no canal, ele me indicou, falou, ó, dá pra trabalhar assim com thumbnail. É, nesse, no YouTube FZF. E ele basicamente, ele vai depender dessa biblioteca aqui, ó, o AirBezagi. Ele vai trabalhar só com o X11 e o Wayland, pelo que eu dei uma olhada e uma lida, não trabalha com o Wayland, tá? É, ele também consegue trabalhar com o Dmenu e a gente vai mostrar algumas funcionalidades básicas aqui pra você, tá? Esse vídeo, galera, ele é um vídeo bem complexo na parte de YouTube, porque eu falo do YouTube. Então, dê o like aí, compartilha com seus amigos, porque a chance de, talvez até o YouTube barrar esse vídeo vai ser bem alto. Mas, eu, né, eu ia falar um palavrão, mas não vou falar. Foda-se, eu vou fazer esse vídeo, o meu intuito aqui é compartilhar conhecimento pra vocês. Essa ferramenta aqui, o YouTube FZF, ele tá disponível aí na maioria das distribuições e eu tive que fazer compilação dele e desse cara aqui, tá? Tive que compilar esses caras aqui pra conseguir rodar no meu Slack, tá bom? Um cafezinho aí com a caneca do Dev. Ah, bem doce, bá. E vamos lá, vamos trabalhar então com o YouTube FZF. É... Vou abrir um outro terminal aqui. Ampliar esse negócio aqui pra ficar melhor pra todo mundo, né? Pra vocês conseguirem ver melhor aí. Bom, a lógica dele é muito simples, tá, galera? A gente vai fazer a chamada dele, YouTube FZF, espaço. E pra começar, a gente pode chamar um nome qualquer de um canal ou com uma string aí e tal. Tipo, por exemplo, Slackware. Posso fazer a chamada assim. O padrão ele vai precisar no YouTube, tá? Então, a base dele é essa aqui, olha. Ele não vem com thumbnail. Ele tem essa interface própria. E ao dar um enter em cima do vídeo que eu quero, eu não tenho eu aqui. Não tem. Ele deu básica 20 pesquisas. Eu vou ensinar você a alterar isso aqui também. Eu vou lá no meu amigo DistroTub. E ele vai fazer a chamada do nosso vídeo, tá? Fazer a chamada com MPV. Ele trabalha com VLC. Conseguimos também fazer configurações extras aí. Então, ele vai trabalhar com base no MPV aqui tocando. Sempre na qualidade full, tá? 1080 aqui. Beleza? Eu não vou botar pra tocar porque... Problemas, né? Mas a base é essa aqui do MPV. Posso também pesquisar por canal, né? Ou um determinado vídeo. Eu recomendo botar umas aspas duplas aqui. A gente pode botar basicamente, por exemplo, Slack Jeff Shell Script. E ele vai também fazer essa procura pra mim, tá? Nas 20 primeiras vídeos que ele achar lá. Ele vai passar tudo que tem Shell Script aqui no nome, nas tags, etc, tá? Eu vou passar uma série de vídeos aqui. Vou botar com SHC aqui, ó. Que é pra fazer... É... Trancar o código fonte. E um vídeo bem antigo meu aí vai aparecer, né? Aqui ele tá usando 1280p, que era o meu full na época. Eu fazia esse trabalho aqui no fullzão, véi. Ele tem um buffer bem chato aqui. Isso que me irrita. Porque ele justamente trabalha... É com... Eu acho que uma instância do InVideos, tá? Normalmente, a instância do InVideos é bem lenta. Então, ele fica um pouco lento mesmo. Eu não gostei muito dessa parte. Tô tentando resolver. Se alguém sabe como resolver... Eu tentei várias formas já com o MPV. Eu não achei. Pra tirar o buffering. Bota aí no comentário. Então, essa é a base aqui dele, tá? Fazer o launch, faz a chamada do programa. E aí você bota o que você quer procurar. Então, o canal, né? E Shell Script. Vai aparecer normalmente o que você quer procurar. É... Eu tenho também aqui uma opção bem legal. Que é a "-t". Essa "-t", eu vou precisar desse UERBZUG aqui, tá? Pra trabalhar com Thumbnails. Ele tem outras formas aqui também. Aqui embaixo, ó. Ele tem outras formas de trabalhar. Com chafa, cat e IMG, o W3M, que no caso é o W3M Image, né? E MV Kit e esse cara aqui, tá? Eu tenho essas formas de trabalhar. E parece que no Wayland não tem suporte, ó. Então, eu consigo trabalhar com esses caras. Ao passar essa opção, por exemplo, Slack, Jeff e... Eu vou botar segurança. Ele vai ter aí a opção do Thumbnail, tá? Olha lá que legal. Então, ficou bem melhor agora, né? Eu tenho o Thumbnail aqui fazendo pesquisa. Olha que legal. Então, eu não preciso ir lá e abrir o meu browser pra ver um vídeo, por exemplo. Então, eu achei bem bacana essa parte. Mais uma vez, pro padrão, ele tá trabalhando com 20 de 20 aqui, tá? É a base dele, tá? Ele procura basicamente na primeira página e gospe aí pra gente na tela. Obviamente, na época, quando eu comecei a usar ele, eu fui atrás pra mudar esse negócio. Porque é muito chato só ter 20 resultados aqui, tá? E eu vou ensinar pra você como você pode fazer isto agora. Posso dar um Ctrl-C aqui. Então, beleza. Menos T, a gente já sabe que a opção Menos T, ela mostra Thumbnail, né? Thumbnail. Beleza. Deixa eu botar aqui. Então, Menos T, Thumbnail. Eu vou passar uma outra opção aqui. Pode ser antes ou depois, tá? Eu prefiro antes sempre. Que é a opção Pages. Então, traço, traço, pages, igual o número de páginas. Ele vai fazer um Scrap. Mas, basicamente, esse Scrapping, cara, ele vai raspar os dados lá. E eu vou pedir pra ele raspar os dados em 3 páginas agora. Então, o 20 de 20 lá, ele vai aumentar, tá bom? Olha lá. Vai fazer um Scrap em 3 páginas. Agora, a gente não vai ter 20 de 20, e sim 60 de 60. Vai ter 60 resultados aqui pra mim dar uma olhada. Bem melhor. Se eu botar 50, obviamente... 50 é muito, né? Vou botar uns 10 aqui. Obviamente que vai ter bem mais vídeos pra me dar uma vasculhada, tá? Eu prefiro sempre usar, no mínimo, aí, 10. Pra ele ter bastante resultado aqui pra mim, pra me retornar, tá? Então, olha que bacana isso aqui, galera. É só eu dar um Enter, né? Dar um Enter aqui. E ele vai carregar o nosso vídeo via vid.pufian. Então, obviamente, isso aqui é lento. A gente tem que achar um jeito de alterar isso aqui também. Eu vou dar uma olhada. Eu vou fazer um outro vídeo aqui. Fazendo a configuração na unha aqui com vocês. 3D na veia aqui. O nome do canal, né? Eu acho. E a gente vai alterar esse cara aqui também, porque é muito lento esse cara, tá? A gente vai pegar uma outra instância do InVideos, ó. Ok? Então, essa, o Pages 10, eu vou botar Pages 2 aqui, só pra ter um pouco mais. Então, Pages, a gente já sabe o que que é. E o "-t", pra exibir thumbnail. Ok? Eu tenho uma outra opção aqui. Se eu quiser, por exemplo, somente ouvir áudio, eu posso passar a opção "-m", tá? A opção "-m", ele vai me dar somente áudio na saída. Então, ah, eu não quero ouvir o vídeo, eu quero ouvir o áudio. Então, ele vai mostrar thumbnail tudo bonitinho. E eu dar um enter aqui. Ele vai mostrar somente, vai guspir pra mim somente o áudio, tá? Ele vai fazer essa conversão em tempo real com YouTube Dell. Olha lá. Tá tocando aqui, bonitinho. Então, sempre com o MPV, ele vai trabalhando. Opção bem legal. Então, essas opções aqui, galera, eu costumo sempre utilizar. Essas opções aqui, eu crio um alias lá no meu BashRC, ou no ZSHRC, e faço a chamada YouTube FZF com esses argumentos. Tirando, claro, obviamente, o que eu vou passar, não de opções aqui, mas do que eu quero pesquisar. Então, eu tiro essa parte, faço uma chamada com os argumentos que eu desejo. Eu, basicamente, faço um alias lá pra ficar melhor. Se eu quiser pesquisar, ao invés do YouTube, pesquisar via Odissi, eu posso passar a opção menos C maiúsculo, O maiúsculo, tá? Então, eu vou trabalhar agora com Odissi. Perceba que ele vai trocar aqui pra Odissi. Que é o Library lá, né? Ele trabalha com a biblioteca Library. Olha lá, ó. Então, agora vai ser com Odissi. É claro que o Odissi aqui, ele... É daquela forma, né? Ele vai vir bastante tranqueirado aqui. Tranqueirado que eu digo, bastante sujeira. Eu pedi, então, o Slack Jeff Slackor, e ele vai me mostrar bastante coisa bem... Que não tem nada a ver comigo. Cliquei, e ele vai também, mais uma vez, abrir o áudio. O Odissi é mais rápido que aquela instância do InVideos, tá? Obviamente. Ok. Eu tenho também uma outra coisa legal aqui que eu quero passar. É que quando você termina de ver um vídeo, por exemplo... Deixa eu botar aqui, ó. Vou botar também de usar o Odissi de volta. Quero mostrar uma coisa pra você. Vou usar o Bootcamp aqui que vai ser rápido. Opa. Deixa eu tirar a opção... Menos M aqui. É pro áudio, né? Eu quero o vídeo. E ao chegar ao final, ele sai fora, tá? Olha lá. Beleza? Ao chegar no final, ele vai, basicamente... Cair fora do vídeo e vai finalizar. Olha lá. Ó, ele finalizou. E a gente tem uma outra opção aqui, que é a opção menos L. Ó, eu tô botando sempre por último aqui. Da esquerda pra direita, pra vocês irem acompanhando melhor, tá? Menos L. Ele vai agora... Ao terminar o vídeo, ele vai retornar ao menu, tá? Então a gente consegue sempre trabalhar na plataforma aqui, ó. Olha que bacana. Odissi, eu recomendo vocês usar... Vou usar no mínimo umas 5 páginas, tá? Pra ter o resultado aí desejado. E obviamente, principalmente música, você não vai achar com tanta frequência, tá bom? Vai ser bem complexo mesmo achar música, por exemplo. Você quer ouvir uma música ou algo do tipo, vai ser bem complexo. Vamos ver por que ele não tá indo aqui. Foi por causa do Odissi, talvez. Agora foi. Beleza. Ó, eu vou então finalizar... Eu vou rodar o vídeo. Se ele vai conseguir carregar. Às vezes dá uns... Umas travadas, é normal, né? Parece que... O migo não está indo. Tirar aqui de volta até ir, né? Vamos lá. Coisas que acontecem... Pelo Odissi parece que não tá indo. Tirar o Odissi, vamos botar pelo... Envideous mesmo. Quero Bootcamp aqui. Eu podia ter precisado do Bootcamp, eu acho que seria melhor, né? É... Obviamente, o meu terminal tá muito grande aqui. Fica meio ruim, né? Mas eu tenho que usar grande assim pra ficar melhor. Vamos usar o do... Não use ele, esse aqui. Vamos ver se ele vai conseguir carregar. Beleza? Ele tem muito Buffer, né? É bem chato. E agora, se ele vai conseguir carregar. Tá. Eu vou finalizar o vídeo aqui, ó. Ó. Vai finalizar o vídeo agora. E ele vai retornar o menu pra mim. Ó. Beleza? Então ele não sai. Opção menos L. Eu sei que... É... Todo esse negócio é pra mostrar isso, Jeff. É basicamente assim que funciona. Então ele retornou aqui pro menu. Tá bom? E claro, galera. Mais uma vez. Tem essa questão do Buffering. Eu tô tentando achar uma solução pra isso. Porque pelo Envideous ele demora muito. E claro. É... Essa instância que ele usa aqui, ó. Olha só. Se eu pegar esse cara e jogar num Firefox da vida... O pior é que eu tô com o XFC. Eu não tô com o Xterm. Ó. Vai numa instância de Envideous. Normalmente, galera. Isso aqui é criado por alguém, tá? Alguém. Uma organização. Sei lá. Uma pessoa comum criou essa instância. Né? Que é basicamente um front aí pro YouTube livre. Libre, né? E... E essa pessoa, normalmente, não vai ter uma máquina muito poderosa. Tá? Às vezes ele tá num lugar muito... Muito longe, né? Pingar aqui pra ver. Olha lá. 172 milissegundos. Isso aqui é um tempo considerável, né? Então... Ele pode... Ele vai demorar. Por isso dá esse buffering. Então se a gente conseguir alterar isso aqui, que a gente consegue... É... O servidor principal... Usar uma instância mais rápida. Quem quiser saber aí de uma instância mais rápida do... Do Envideous... Volta aí no comentário pra mim. A gente consegue alterar isso aqui... Pela configuração, tá? Que basicamente fica em .config no seu home. YouTube.fzf. A gente cria um arquivo .conf.sh lá, tá? E aí, claro, a gente pode jogar alguns argumentos lá pra dentro. E a gente, obviamente, consegue alterar também essa instância ou pelo próprio YouTube.fzf. Que ele é um script em shell, olha só. Um script em shellzinho, né? POSIX. Então a gente consegue, obviamente, alterar aquele servidor também por aqui. Então isso não é um problema pra nós. E conhecemos um pouquinho de shell script. Beleza? Então essas opções aqui que eu passei, ó. A gente pode usar separado. A gente pode usar junto. A gente pode trabalhar de várias maneiras. Eu tenho uma opção também bem viável aqui. Deixa eu até tirar tudo isso aqui. Vou deixar só a pesquisa aqui. Vou botar outro canal aqui. Vou botar... Vou botar aqui. Como fazer macarrão. Aí. Macarrão. Macarrão. Vou fazer macarrão. Porra, macarrão. Eu botei com... Um R. Aí. Pronto. Já ficou melhor, né? Os de português... O professor de português vão ficar bravos comigo aí. Ó. A gente tem uma outra opção aqui que é a opção menos L. Menos L não. É menos I maiúsculo. Menos I maiúsculo. A gente pode passar vários argumentos que vai ter na main page. Uma delas é a opção L maiúsculo dois pontos. Ela basicamente vai printar o link do vídeo que você escolher. Ele vai printar na tela. Eu não uso muito essa opção. Mas olha lá. Ele vai... Ele era pra printar pra mim. Por que não printou? Deixa eu ver aqui. Opção menos I maiúsculo. Ó. Ele era pra... A gente tem várias opções aqui. Uma delas é a opção L. Opção L, cadê? L dois pontos. Essa opção também... Ela faz isso. Cadê? Não vai ter aqui. Opção isso aqui. Essa aqui, ó. Era essa opção aqui. A gente passa o menos I juntamente com o L aqui, tá? Pra ser que os dois pontos ali era pra funcionar. Ah, no InVideos, talvez... Pelo InVideos, pelo Odyssey, se ele vai... Não, não retornou, não. Não sei se eu tava usando essa opção ou não errada. Deixa eu passar com traço. Não, traço não tem nada a ver. Um, um. Estranho. Essa opção aqui eu não uso muito, até porque eu não vejo nenhuma vantagem de utilizar. Mas era pra ser assim. Com essa opção aqui eu conseguiria retornar um link, tá? Menos I a informação. Basicamente eu quero... Eu queria passar aqui pra pegar só o link. Então a gente tem algumas opções. Esse aqui não tá funcionando em vídeo. Pois é, porque eu esteja fazendo algo errado mesmo. Mas era pra ser assim. Vamos ver menos I sem os dois pontos. Ah, sem os dois pontos. É, tava lá bem explícito no manual, né? Que eu posso separar com... Como ali é o dois pontos. Como separa o value, né? O valor é o dois pontos. Então, sem esses dois pontos eu consigo utilizar. E se eu quiser passar mais opção, eu posso ir passando, tá? Com os dois pontos. Eu dei uma viajada agora, hein, cara? Rapaz do céu. É assim mesmo. Ó, então a gente consegue passar assim, né? E ele vai retornar o link do vídeo. Eu tenho também a opção de fazer download. Isso aqui eu não vou mostrar, mas eu vou falar que é a opção menos D. Tá? Então eu vou botar lá. Eu não vou ficar mostrando muito essa parte, mas... Ele vai fazer o download pra mim aqui, tá? Fica a dica aí pra vocês, hein? E eu tenho a opção menos D maiúsculo. Claro que não vai funcionar com thumbnail essa opção. Mas eu consigo ver pelo D menu. E antes disso, galera, eu quero passar o seguinte. Se você quer aprender mais sobre Linux, uma olhada lá, ó. Slackjaw.com.br, meus cursos. A gente tem curso gravado e ao vivo. Inclusive, um da hora, todo mundo pediu Linux from Scratch. Ao vivo, tá? Ao vivaço. A gente vai aprender muito sobre como criar um sistema operacional do zero o negócio aqui. E temos cursos gravados por um preço bem interessante. Tá bom? Ambos estão vendo tudo o valor assim, porque eles estão em pré-venda, né? Principalmente os ao vivo. Vamos lá. Vamos no YouTube D menu aqui. Ele vai abrir o D menu pra mim. Olha que legal. Esse YouTube Shirt aqui eu mudei, tá? Ele vem só como Shirt ali, se eu não me engano. E eu botei YouTube Shirt pra trabalhar dessa forma. Então, basicamente, eu posso trabalhar com o D menu aqui. Eu não gosto muito dessa opção. Eu prefiro usar o que eles têm ali pra mim. Macarrão com salsicha. Prefiro usar a opção que eles têm ali pra mim pra mostrar. Então, isso aqui parece que o header tava quebrando. O primeiro que o primeiro eu sei que dava. O primeiro vai. Entenderam? Então, ó. Então, a gente consegue trabalhar dessa forma com YouTube FZF. Tem mais alguma opção pra passar? Não. O DC, né? É basicamente essas opções. Essas opções aí que eu passei, basicamente, eu uso, tá? Então, opção menos Q ali que eu passei. Menos Q eu passei, que é pra fazer pesquisa, basicamente. Acho que sim, né? É só pra fazer a pesquisa aqui, tá? Eu passei também a opção do thumbnail. Esses caras aí que eu passei pra vocês, eu utilizo. Utilizo bastante, tá? Utilizo bastante mesmo. Com exceção da opção menos I lá. É pra obter as informações do vídeo. Pra ter o URL, basicamente. Eu acabo não utilizando essa opção, tá? Eu gosto mais de procurar um vídeo. De, ah, eu quero saber, por exemplo, aqui, como fazer o macarrão. Porra, tá aqui. Tá na mão, tá? Então, tá na mão. Eu já não preciso ir lá no browser pra acessar. Eu não gosto muito. Eu prefiro utilizar este cara aqui. Tá bom? Então, essa é a minha dica de hoje. Espero que você tenha curtido essa diquinha. Eu tenho mais umas dicas pra vocês bem legais aí que eu conheci via terminal. Mais alguns utilitários bem bacanas. Eu quero ir passando pra você aí ao decorrer da semana, etc. Tá bom, pessoal? Ah, uma coisa que eu esqueci de passar é que ele trabalha, então, com MPV. Como a gente já viu por padrão, a gente consegue alterar pra outros caras, como VLC, como eu já havia falado. E YouTube DL, tá bom? Então, tá presente aí na maioria das distribuições Linux. A gente consegue baixar via GitHub, tá? E não é difícil utilizar ele como vocês viram. Obviamente, há um ano atrás, quando eu utilizava ele, ele tinha basicamente umas cinco opções só. Ele não tinha aquela porrada de opções. Era basicamente ouvir áudio, só o áudio. Tinha a opção da Thumbnail, tinha a opção do The Menu, já não. Acho que o The Menu já não tinha. Tinha poucas opções. Hoje, um ano pra frente aí, ele tem muita opção pra explorar aí, tá? Eu também não conheço tudo. Porque eu gosto só de fazer o básico, mas basicamente ele tinha umas quatro opções só aqui, ó. Então, ele aumentou bastante. Eles estão desenvolvendo bastante. Espero que não fique muito cheio de coisa, né? Porque o pessoal tende a fazer essas besteiras foda aí de... Daqui a pouco estão botando aí pra fazer sorvete, tá ligado? Os caras não seguem a filosofia de fazer uma coisa muito bem. Então, esse é um dos problemas. Que a maioria dos softwares tem. Incluindo muitas opções. Eu não gosto disso. Eu gosto de fazer uma coisa, tem que fazer muito bem feito e tá tudo certo. Espero que eles não caia na lábia do povo, né? É bem complicado essa parte. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então, um abração e até o próximo vídeo. Fui! Viva lá! Viva lá!